Boa noite amados, que a paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, Deus é fiel, Deus é fiel, mesmo que nós não fôssemos fiel, Ele continua sendo fiel. Senhor Deus e meu Pai, Papai querido e Papai amado, muito obrigado pela tua fidelidade Senhor, que se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos guardou e nos livrou, ah Papai, muito obrigado porque a tua destra forte nos sustentou Senhor, e o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia Pai, Papai, os louvores foram Senhor entoados Pai, Pai os nossos corações Senhor estão preparados como terra fértil, ah Senhor que a tua palavra Senhor possa encontrar morada Senhor nesta terra Pai, e aqui Senhor que ela venha crescer e venha dar frutos Pai, e esses frutos permaneçam para a honra e glória do teu nome, todo aquele que crê diga glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus. Boa noite amados, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui, tendo a honra e o privilégio de estar dividindo com vocês as santas escrituras do Senhor. Eu gostaria de agradecer a Deus primeiramente, ao pastor Wagner, pastora Rose que não estão aqui, mas que Deus está usando de forma sobrenatural lá no Brasil, com salvação de almas, nós temos acompanhado, e eu creio que o mesmo Deus que está com Ele, é o mesmo Deus que está aqui, porque tudo isso é para Ele, tudo, tudo é para Ele, a palavra dEle é fiel, e Ele tem compromisso com a palavra dEle, amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês, a mensagem que o Senhor me deu esta semana, que está escrita lá no livro de 2 Samuel, versículo 9. 2 Samuel 9. Aleluias. 2 Samuel 9. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. 2 Samuel 9, versículo 1. Perguntou Davi, Resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu trate com bondade, por amor de Jônatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram o servo e vieram trazer a presença de Davi. Disse-lhe o rei, És tu Ziba? Perguntou o rei, não ainda alguém da casa de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei. Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E perguntou ao rei, onde está? E perguntou ao rei, onde está? Respondeu Ziba, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei, Davi, trazer da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mephibossete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, Prostou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse, Davi, Mephibossete. Respondeu ele, teu servo, disse Davi. Não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Mephibossete se inclinou e disse, Quem é o teu servo, para que tenhas olhado para um cão morto como eu? Então, o rei chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse, Tudo que pertencia à casa de Saul, teu senhor, eu dou a ele. Até aqui, podem tomar os seus assentos. E eu, meditando nesse texto, É um texto bem conhecido, Quando o pastor Wagner falou para mim, Falou comigo que eu ia estar ministrando, No culto de domingo, Eu digo, Meu Deus, O que eu irei pregar para a tua casa? E o senhor trouxe para mim, Essa passagem. E eu digo, Deus, mas o que tu queres que eu fale com a tua igreja? A Bíblia diz que a tua palavra, Embora ela seja uma palavra muito conhecida, Eu nunca preguei essa passagem. Em doze anos, eu nunca preguei essa passagem. Ouvi pregarem, Mas nunca tinha me descido no coração. E essa semana, o senhor prega esta mensagem. E eu li a mensagem, E o senhor foi me dando algumas coisas que eu anotei neste caderno. Em uma terra de esquecimento, O senhor não se esqueceu de você. Hoje, o senhor quer falar, Três coisas conosco. Que ele não se esqueceu de você. Que ele tem aliança contigo. E que ele tem promessas para você. Foi essas três coisas que o senhor ministrou no meu coração. Então, Eu digo, Eu comecei a estudar sobre aliança, E no primeiro versículo, Perguntou Davi, E resta ainda alguém, Da família de Saúl, Para que eu o trate com bondade, Por amor, De Jônatas. Conhecendo a história, Todos conhecem. Jônatas era o filho mais velho, De Saúl. Saúl foi o primeiro rei de Israel. Constituído por Samuel, Que o pessoal clamava. Então, Esse foi o rei apontado por Deus. E Jônatas era o sucessor dele. Jônatas era aquele que ia herdar isso. Por direito, Ele ia ser rei. Mas Jônatas era temente. Todos sabem, Que depois, Segundo a história, Segundo como nos relata a Bíblia, O Senhor, Ele recusou a Saúl. Porque Saúl pecou. Saúl desobedeceu ao Senhor. E Davi foi levantado como rei. Mas Davi não assumiu o trono. Porque Davi era temente também ao Senhor. E Jônatas estava no meio dos dois. Um rei, Que havia sido rejeitado, Por aquele que ungiu. Por Deus. E um rei, Que havia sido escolhido por Deus, Mas não havia ainda assumido o trono. E Jônatas estava ali no meio dos dois. Mas ele sabia, Que o pai dele não estava agindo, Segundo o querer de Deus. Ele sabia que o pai dele, Tinha saído dos caminhos de Deus. Porque ele era temente. Então lá no versículo, Eu fui buscar sobre essa aliança. 1 Samuel 20, Versículo 13. 1 Samuel 20, Versículo 13. 1 Samuel 20, Aleluia. É Deus. 1 Samuel 20, Versículo 13. Todos acharam? Um pouquinho para trás, 2 Samuel, 1 Samuel, Versículo 20, Capítulo 20, Perdão, Versículo 13. Capítulo 20, Versículo 13. Ora, O Senhor faça assim a Jônatas, Outro tanto, Se querendo o meu pai fazer-te mal, Eu não te avisar, E não deixar partir, Para que ireis em paz. O Senhor seja contigo, Assim como foi com o meu pai. Como foi com o meu pai, Porque não é mais. Ele sabia que o pai dele andava, Segundo a direção de Deus, Mas como foi com o meu pai. Ele podia ter dito, Como é com o meu pai. Não. Como foi com o meu pai, Assim o Senhor será contigo. 14. Se então ainda viver, Não usarás comigo, De bondade do Senhor, Para que não morra, Tampouco deixará de ser leal, Com a minha família, Mesmo que o Senhor elimine da terra, Todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonas aliança, Com a casa de Davi, Dizendo, O Senhor se vingue dos inimigos de Davi. E Jonas fez Davi jurar, De novo, Porque o amava, Com todo o amor, De sua alma. Ali eles fizeram uma aliança, Entre Davi e Jonas. E quando Davi, Lá no versículo Samuel 2, 9, Quando Davi restitui o trono, Ali Saúl já havia morrido, Ele restitui o trono, Davi teve que enfrentar muitas guerras, Para unir o reino, E ali o reino está unificado, Aí, Deus faz ele lembrar, Da aliança que ele tinha feito, Com o amigo. Aquele que outra hora, Seria o rei por direito, Ele herdaria, Porque ele era o filho mais velho, De Saúl. Então o rei, O reinado era dele, Mas ele viu que havia algo, Ele viu que havia uma unção, Sobre a vida de Davi. E ele disse, Olha, Eu imagino, Eu conjecturo aqui, A Bíblia não fala isso, Mas eu imagino que no coração dele, Eu digo, O meu pai, Está fora do caminho do Senhor, Mas eu temo ao Senhor, E eu sei, Quem é o ungido de Deus, Eu abdico do meu trono, Pelo ungido de Deus, E ali ele fez uma aliança, Ele disse, Eu quero que tu haja de bondade, Com a minha família, Quando o Senhor eliminar, Todos os inimigos de Davi, Então, No capítulo 9, É aqui que nós começamos, No capítulo 9, O reino está estabelecido, Está tudo pronto, Davi está reinando, Aí o Senhor, Traz a lembrança, A memória, Tu lembra da promessa, Tu lembra da aliança, O que é aliança? Aliança é algo circular, É algo que não tem fim, É algo sagrado, Por isso que tem, Muitas canções que falam, Eu estou anelado contigo Senhor, Quer dizer, Estamos aliançados com o Senhor, Então isso, Traz a ele, E isso traz um peso, No coração de Davi, Poxa, Realmente eu lembro de Jônatas, E ali ele fala, Tem alguém, Da casa de Jônatas, Aí eu digo Senhor, Mas, Que aliança, Profunda, Desses dois, Aí o Senhor, Me traz, A lembrança, Que essa é só uma aliança, De tantas as alianças, Que ele fez, Ao todo o Senhor, Fez sete alianças, Com a humanidade, A primeira aliança, Foi uma aliança adâmica, Aliança, A responsabilidade, Do homem, Do homem, Com a criação de Deus, Essa foi a primeira aliança, Mas também, Sobre essa responsabilidade, Tudo aquilo, Que trouxe, O pecado, Todo o fardo, Que ia trazer o pecado, Sobre a humanidade, Essa foi a primeira aliança, A segunda aliança, A aliança noética, Que Deus falou, Para Noé, Que jamais, Iria destruir o mundo, Novamente, Com o dilúvio, A terceira aliança, Foi uma aliança, Abraânica, Para Abraão, Que ele ia fazer dele, Uma grande nação, E sobre ele, Seriam benditos, Benditos, Todas as criaturas, Todos os homens, Da terra, Nós estamos aí, Nós já começamos a entrar, Nós já começamos a entrar, Na aliança, No plano, E ele não se esqueceu, Ele não se esqueceu, A quarta aliança, É uma aliança, Mosaica, Uma aliança feita com Moisés, Que essa aliança, Condicional, Pode se tratar, De bênção, Ou de maldição, Dependendo da obediência, Do povo de Israel, Sobre as tábuas, Da lei, Essa, Foi a quarta aliança, A quinta, Aliança, Foi a aliança palestina, Que também entra, Na aliança hebraica, Que o Senhor disse, Que se o povo, Desobedecesse, Ele espalharia o povo, Por todo o mundo, Mas depois de um tempo, Ele ajuntaria todos, Em uma nova nação, E eles seriam obedientes, E seriam prósperos, A sexta aliança, Foi uma aliança davídica, Uma aliança para Davi, Que disse, Que o reinado dele, Jamais teria fim, E a descendência dele, Ia continuar reinando, E vocês sabem, Que Jesus, Ele é da linhagem, De quem? E a sétima, E mais formidável, Aliança, É a nova aliança, Aliança que foi feita, Na cruz do Calvário, Essa é a nossa aliança, Eu sei que eu estou falando aqui, De segunda Samuel, De Davi, Para Mephibossete, Mas são sete alianças, Essa última aliança é para nós, E vocês vão ver, Eu vou mostrar para vocês, Como exatamente, Ela se encaixa nesse texto, Sete alianças, E quem fez essas alianças, Não foi homem, Aqui foi homem com homem, Davi com Jônatas, Mas ele não esqueceu, Agora, É Deus com homem, A sétima aliança, Foi Deus com a humanidade, Por o sacrifício, De um homem, O pecado de todos, Ia ser perdoado, Essa foi a maior aliança, Que eu encontrei aqui, Mas basta o que? Basta nós obedecermos, E quando, Quando ele chama, Eu olho aqui, Eu fiz umas anotações, Quando ele chama, A Ziba, A Ziba, Ziba no versículo, Versículo 3, Ele fala, Respondeu ao rei, Não ainda tem alguém, Da casa de Saúl, Para que eu, Possa mostrar, De bondade de Deus, Ziba respondeu, Ao rei, Ainda tem um filho, De Jônatas, Aleijado dos dois pés, Ele falou, Tem, E não presta para nada, Tem, Porque naquela época, Se você tivesse uma, Alguma deficiência, Era porque você tinha pecado, Era porque você, E ele tinha, Os dois pés, Agora eu só vou abrir um parênteses, Para falar da biografia, De Mephibos 7, Esse rapaz, Lá no versículo, Segundo Samuel 4, 4, Relata que, Quando a ama de leite dele, Soube, Que Saúl e seu pai, Estavam mortos, Mortos, Ela fez o que? Ela fugiu, Para que o menino, Não pudesse morrer, Por quê? Porque o que acontecia, Quando uma autoridade tomava, Ele ia matando, Todos os descendentes, Importa se fosse, Cinco, Dois anos, Ele matava, Então ela pegou, E fugiu com ele, E quando ela fugiu, Na pressa de fugir, O menino tinha cinco anos de idade, Ela deixou ele cair, E quando ele caiu, Ele ficou, Eu creio que ele quebrou os pés, A Bíblia não relata, Mas diz que ele ficou, Aleijado dos pés, E ela foi, E levou ele, Para Lodebar, Tirou ele, Mas aí eu pergunto, Quem era ele? Se seu pai morreu, O reino por direito, Era dele, Porque você sabe, Que a monarquia funciona assim, O filho mais velho assume, Se o filho mais velho morrer, Ele tiver descendentes, Não é o irmão dele, Que vai assumir, São os seus descendentes, Então, Quem era para reinar, Era ele, Mas aos cinco anos de idade, A vida dele mudou, Radicalmente, Ele foi, Levado para, Para Lodebar, Na casa de Maquir, A casa de Maquir, Em Lodebar, Era como uma igreja, Em curva de rio, Já ouviu falar disso? No Brasil tem um ditado, Igreja de curva de rio, Tudo quanto é tranqueira, Fica, Já pensou? O menino, Sendo procurado, Aleijado dos dois pés, Sendo filho do rei, Certamente Maquir, Temente ao Senhor, Disse, Se o Senhor permitiu, Que ele se livrasse, Chegasse aqui nessa situação, É porque não acabou ainda, Para ele, O Senhor quer te dizer, Que, Se você se encontra, Como esse menino, Ah Deus, Mas tinha tanta promessa, Eu era neto de rei, Filho de príncipe, E eu ia ser rei, Agora eu estou aqui, Em Lodebar, Lugar sem pasto, Lugar de sequidão, Lugar do esquecimento, Aonde só tinha mendigos, E doentes, Olha, A vida, Deus, Mas quantas promessas, Tu me fez? Quantas, Profecias, Eu ouvi, Será que o Senhor, Se esqueceu? Ele não se esqueceu, A pergunta é, Será que tu lembra, Que tu tem que obedecer, Para que tudo isso aconteça? Ele me prometeu, Sim, Sim, Mas Ele vai cumprir, Se você seguir, Se você não seguir, Ele não vai cumprir, Porque o compromisso, Com você, Acabou, Ele vai levantar outro, E colocar no seu lugar, Para cumprir aquilo, Eu escuto muito, Mas Deus tem, Plano comigo, Mas tu está alinhado, Com os planos de Deus, Ou tu está longe? O Senhor, O Senhor brandou isso comigo, Eu tenho promessa, Filho, Todo mundo aqui tem promessa, Mas estamos debaixo da promessa? Para a promessa nos alcançar, Nós temos que estar debaixo da promessa, E esse menino, Ele foi levado involuntariamente, Aí eu fico, Conjecturando, Pensando, Eu digo, Meu Deus, Por que isso? Eu fico pensando que, Se eu fosse aquele menino, E se, E se, E se, E se eu não tivesse caído, Eu seria perfeito, Poderia restituir, Reivindicar o reinado, Do meu avô e do meu pai, E se, Ela não tivesse fugido, E se, Os inimigos não tivessem me pegado, Aí Deus responde, Se tu não tivesse caído, Tu teria morrido, Porque não há nada, Que fuja do controle, Do Senhor, Não há nada, Que fuja do controle, Dele, Pai, Se eu tivesse ido por aqui, Não, Não era para você ter ido por aí, É para você continuar, Aqui, Mas eu acho, Nós não temos que achar nada, Olha, Pode, O barro, Falar para o oleiro, Para o oleiro, Eu quero que tu me faça assim, Não, Nós somos barro, Na mão do oleiro, E ele vai fazer, Como a praz, Como ele bem quer, Mas o processo é doloroso, O processo dói, Para tirar todas as impurezas, Tudo aquilo dói, E muitas vezes, Nós não queremos que isso seja tirado, Nós queremos servir a Deus, Com tudo aquilo que a gente trouxe do mundo, Com todos os carrapatos, Com todas as mazelas, Nós podemos chegar a Deus, Como nós estamos, Mas jamais permanecer da mesma forma, Porque é um Deus de mudança, Eis que eu faço nova, Todas as coisas, O mundo tem um ditado popular, A pessoa, Ou o amor, Quando ele quebra, Quando ele racha, É igual um copo de cristal, Aonde você vira, Você vai ver a rachadura, Mas eu quero te dizer, Que a Bíblia não fala isso, Eis que eu faço nova, Todas as coisas, Quando ele te quebrar e fizer, Você não vai ver rachadura nenhuma, Você não vai ver cicatriz nenhuma, Você não vai ver nada, Porque ele vai fazer nova, Todas as coisas, Ele vai sim permitir, Que você tenha marcas de batalha, É diferente, É marca de crescimento, É totalmente diferente, Esse menino aqui, Ele tinha marca de batalha, Ele saiu da casa do pai dele, Como uma criança normal, Correndo, Mas quando ele entrou em Lodebar, Ele entrou assim, A vida dele nunca mais, Foi a mesma, Para os homens, Ele era um imprestável, Ele era um zero à esquerda, Ele era um zé ninguém, Ele foi levado, Para um lugar de esquecimento, Mas para Deus, Ele é maravilhoso, Para Deus, Ele é escolhido, Para Deus, Ele é perfeito, Porque Deus não olha o homem, Como o homem, Deus olha o homem, Como o pai, Olha o filho, O filho pode ter, Os maiores dos defeitos, Mas se, Nós olhamos com amor, Oh Deus, Tu és fiel, Pai, Embora muitas vezes, Nós não sejamos fiel, Para contigo Senhor, E aqui, O Senhor foi trabalhando, Comigo, O Senhor foi, Me quebrando, E eu fazia perguntas, Para Deus, E Deus, Me respondia, Não como eu queria ouvir, Mas aquilo que eu precisava ouvir, Eu digo Deus, Mas quando Davi, Versículo, Versículo 9, 6, Perguntou Davi, Ele tinha falado no 3, Olha ele é aleijado, Davi perguntou, Onde está? Respondeu Ziba, Ao rei, Perdão, 9, 4, Respondeu Ziba, Ao rei, Na casa de Maquir, Filho de Amiel, Em Lodebar, Ele não queria saber, Como o menino era, Ele queria saber, Aonde o menino estava, O Senhor não quer saber, Como você é, O Senhor quer saber, Como você está, Ah, Mas ele, Isso e aquilo, Isso e aquilo, Eu não quero saber, Eu quero saber, Onde ele está, Porquê que ele não está, Na minha casa, Porquê que ele não está, Na minha presença, Aonde ele está, Eu não perguntei, Como ele está, Embora para ti, Ele pareça o Zé Ninguém, Mas para mim, Ele é precioso, Para mim, Ele é a menina, Dos meus olhos, Aí eu digo, Senhor, Tu não esquece de ninguém, Aí o Senhor assim, Não, Eu não esqueço de ninguém, Isaías, 49,15, Fala assim, Pode uma mulher, Esquecer-se, Do filho, Que ainda mama, De modo que, Não se compadeça, Do filho, Do seu ventre, Contudo ainda, Que essa esqueça, Eu, Todavia, Não me esquecerei, De ti, Pode uma mãe, Até esquecer, De um filho, Que ainda mama, Um filho, Que ela pariu, Mas Deus, Todavia, Não vai se esquecer, De você, Porque Ele tem, Algo precioso, Para você, O inimigo, Pode até pensar, Que você está, Lá em Lodebar, Derrotado, Você está, Tendo seus últimos, Suspiros, No lugar de esquecimento, Mas Deus te olha, Com o olhar de pai, Esse menino, Vai ser bom, Essa menina, Vai ser boa, Ele vai ser bom, Porque tem uma aliança, Que eu fiz, Devido a vida dele, Para que pudesse, Resgatar ele, Tem uma aliança, Que eu fiz, E foi a maior aliança, Samuel, 9,6, Aí quando isso acontece, 9,6, Olha o que Ele fala, Aleluia, 9,5, Vamos lá, Então, Mandou o Davi, O rei, Trazeio, Da casa de Maquir, Filho de, Amiel, Em Lodebar, Eu não quero saber, Onde está, Eu quero que tu vá buscar, Eu não quero saber, Como é que ele está, Eu quero que tu vai buscar, Mas lá é um lugar, Que só tem mendigos, Só tem pessoas, Que escandalizam, A tua palavra, Só tem doentes, Eu não vim para os sãos, Eu vim para os enfermos, Eu vim para que esses fossem sarados, O que não está doente, Não precisa de médico, Mas o enfermo sim, Então o Senhor, Estou confundo no meu coração, Vai e busca os enfermos, Os aflitos, Os abatidos, De espírito, É esses que eu quero, Que tu busques, Versículo 6, Vindo, Mephibossete, Filho de Jonas, Filho de Saul, A Davi prostrou-se, Com o rosto em terra, E inclinou-se, E disse-lhe, Mephibossete, Respondeu ele, Teu servo, Aqui quando chega a nossa hora, Quando o Senhor manda buscar, Muitas vezes nós não acreditamos, O que está acontecendo, Será que isso está acontecendo comigo, Será que chegou realmente a minha hora, Eu passei por tanta coisa, Senhor, Eu era bom, Eu era um menino que corria, Agora eu mal posso andar, Eu mal posso andar, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui a minha situação, Será que é eu mesmo, Que o Senhor quer? Filho, isso é marca de guerra, Isso é marca de batalha, Porque se não fosse isso, Tu tinha morrido, Se não tivesse, Se eu não permitisse, Que acontecesse isso, Na tua vida, Tu não estava mais na minha casa, Tu não estava mais nem no Canadá, O Senhor te chamou, Ele tem plano, Ele tem promessa, Importa como você chegue, Não importa a forma que você começa, Na presença dele, O importante é como nós vamos terminar, Não importa o nosso começo, O que importa, É nós ao chegarmos ao alvo, E o alvo é Cristo, A Bíblia é quistrocentrica, A palavra é Cristo, O resto, As outras coisas, Ele fala as outras coisas, Mateus, Mateus 6, Mateus 6, 36, Buscai o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6, 36, Que as demais coisas, É coisa, Não é tão importante, Não é isso, Deus, eu vim para o Canadá para mudar de vida, Eu quero começar aqui, A maior mudança vai começar aqui, Buscai o reino de Deus e a sua justiça, Que as demais coisas, Vos serão acrescentadas, Se você está trabalhando demais, E não tem tempo para Deus, Eu quero te dizer, Que você está perdendo o tempo, Porque é a primícia da nossa vida, Nós temos que tirar para Ele, Cansado todo mundo está, Levanta cedo, Todo mundo levanta, Trabalhar todo mundo tem que trabalhar, Agora compromisso com Ele, Todo mundo tem que ter, Ah, eu não vou no teu culto, Porque eu estou cansado, Oh filho, Era logo hoje que eu ia te abençoar, Eu não canso de te esperar, Eu não canso de renovar a minha misericórdia, A cada manhã sobre a tua vida, Eu estou a destra do Deus Pai Todo-Poderoso, Dizendo, Ei, dá mais uma chance para Ele, Ei, dá mais uma chance para Ele, Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele vai mudar, 9, 7, Disse-lhe Davi, Disse-lhe Davi, Não temas, Pois de certo usarei de bondade para contigo, Por amor de Jonas, Teu Pai, E te restituirei, Todas as terras de Saúl, Teu Pai, E tu, Sempre comerás pão, Na minha mesa, Ele tinha uma deficiência física, Ou não tinha? Davi chamou ele para fazer corrida? Davi chamou ele para jogar futebol? Davi chamou ele para jogar beisebol? Não, Vôlei? Não, Davi chamou ele para sentar na mesa, E na mesa ninguém ia ver a deficiência dele, Na mesa todos somos iguais, Na mesa todos somos iguais, Na mesa todos somos filhos, E só senta na mesa quem tem intimidade com o rei, Mesa é lugar de comunhão, Pensa é lugar de comunhão, Só vai sentar na mesa quem tiver intimidade com o rei, Só vai sentar na mesa quem tiver intimidade com ele, Pastor, mas eu tenho, Busca mais, Busca mais, Porque nós estamos vivendo, Os últimos segundos, Os últimos segundos, Não podemos brincar de ser crente, Deus falou tão forte comigo, Essa semana, Filho, eu não estou brincando de ser Deus, E se eu não estou brincando de ser Deus, O diabo não está brincando de ser diabo, Ele quer tragar a vocês, Mas eu só posso fazer se vocês quiserem, Ele não pode nos pegar a força, Porque Ele é um Deus bondoso, Ele nos deu o livre arbítrio, Nós estamos vivendo os últimos segundos aqui na terra, Ele não nos esqueceu em Lodebar não, Ele não nos esqueceu não, Ele mandou buscar, Ele não quer saber a situação, Vem, traz Ele, Traz Ele, Eu sei, Eu sei a deficiência dEle, Mas aonde eu colocar Ele, Ninguém vai ver a deficiência dEle, Ele vai ser exaltado, Porque Ele é meu filho, Aí, 9, 8, Mefibossete se inclina e diz, Quem é o teu servo, Para teres olhado para um cão morto como eu, Ele sabia da condição dEle, E o requeria que Ele se sentasse na mesa, Muitas vezes o Senhor quer a intimidade com nós, E nós chegamos Senhor, Eu estou cheio de pecado Pai, Eu estou cheio de falha, Deixa eu mudar primeiro, Deixa eu me limpar primeiro, Para chegar a tua presença, Quando nós nos entregarmos para o Senhor, Ele vai nos colocar vestes novas, Ele vai nos limpar, Ele vai sarar as nossas feridas, Para nós, nós podemos parecer, Para o mundo, nós podemos parecer um cão morto, Mas para Deus, Você é um vencedor, Você é um campeão, Você é filho, Você é príncipe, Você tem direito de sentar na mesa sim, Para Ele você é tudo isso, E quem diz, Que nós somos o cão morto, É o inimigo, Ele é mentiroso, Ele é mentiroso, Nós somos vencedores, Nós somos perfeitos, Nós somos lindos, Perante o Senhor, Porque qualquer filho, É lindo para o seu Pai, E quando nós o aceitamos, Nós não somos mais criaturas, Mas nós somos filhos, Nós somos perfeitos, Para o nosso Pai, Aleluia, Ah Deus, Tu é fiel Pai, A Tua Palavra Senhor Deus, Ela é fiel, Mas muitas vezes, Nós não queremos, Nós não queremos, Nós não queremos, Oh Deus, Eu vou fazer, Mas deixa primeiro eu conquistar, Deixa primeiro eu buscar Pai, Eu vou na mesa, Eu vou mudar, Eu vou mudar, Mas deixa eu buscar, Buscar o quê? Hebreus 13, 5, Seja a nossa vida, Vida livre do dinheiro, Do amor ao dinheiro, Seja a nossa vida, Livre do amor ao dinheiro, Contentamos com as coisas, Que nós temos, Pois Ele mesmo disse, Que nunca, Nos deixaria, E nunca nos desampararia, Ah Senhor, Deixa eu conquistar, Deixa eu ter, A maior riqueza, Sem Deus, É a maior miséria, Que um homem pode ter, Eu vou falar um jargão, O pouco com Deus, É muito, E o muito sem Deus, É nada, É nada, Essas coisas, Que estão nos afastando, Do Senhor, Essas coisas, Que estão nos afastando, De Deus, São estas coisas, Davi cumpriu, A aliança, Que ele fez com Jô, Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu, Eu digo Deus, Eu quero ir um pouco mais profundo, Tudo isso, Para falar, Da nova aliança, Aliança, Feita por Deus, Através da vida de Jesus, Essa aliança, Ela se resume lá em João 3,16, Que diz, Deus amou o mundo, De tal maneira, Que deu seu filho unigênito, Para todo, Que aquele que nele crê, Não pereça, Mas tenha a vida eterna, Ele deu, A maior oferta ele fez, Foi essa, Ele deu, Foi essa aliança, Que ele fez para conosco, Foi essa aliança, Que ele fez para conosco, Foi essa aliança, Que ele fez para conosco, Pastor, O que o Senhor quer dizer, Que essa aliança, Tem a ver, Lá com Lodebar, Eu estava deitado, Essa tarde com o Brian, E na hora, O Espírito Santo, O primeiro rei, Saul, Deus tinha um plano na vida dele, O primeiro homem, Adão, Deus tinha um plano na vida dele, O primeiro homem, Caiu pelo pecado, O primeiro rei, Caiu pelo pecado, Tudo aquilo que Deus, Planejou, Para Saul, Ia acontecer, Na vida de Mefibossete, Ele ia ser príncipe, Tudo aquilo que Deus, Traçou, Para Adão, Ia acontecer na vida, Na nossa vida, Nós não íamos, Nós íamos ser príncipes, Nós não íamos precisar trabalhar, Não íamos precisar fazer nada, Nós íamos ficar lá no jardim, Lá até hoje, Botando o nome em bicho, Hã? Nós íamos estar, Mas isso foi quebrado, Adão foi expulso do paraíso, Saúl foi rejeitado, Como rei, E esse primeiro plano, Foi anulado, Aí Deus levanta, Um segundo o coração dele, Davi, E esse, Lembra, Daquele que ele prometeu, Aonde ele está, Que eu vou resgatar, O primeiro Adão, Não foi perfeito, Mas existe um Adão perfeito, O qual restaura, Todo o plano de Deus, O qual liga, Tudo isso de novo, Aonde ele está, Através do sangue dele, Nós somos resgatados, Está em Lodebar, Está esquecido, Vá buscar, Porque eu vim, Para os esquecidos, Eu vim, Para os enfermos, Eu vim, Para os perdidos, Tudo isso, Hoje nós servimos, Um Adão melhor, Uma, Um Abraão, Melhor, Um Isaac, Perfeito, Que foi o Cordeiro, Que foi morto, E ao terceiro dia, Reviveu, Vivemos um Libertador, Melhor, Um Moisés, Melhor, Vivemos um Governador, José, Um Governador, Melhor, Jesus, E vivemos, Um Reinado, Muito melhor, Porque a aliança, Que Deus fez, Com Davi, Disse, Que o Seu Reinado, Permaneceria, Para sempre, O Seu Reinado, Não teria mais fim, E isso se cumpriu, Através, De Jesus, E logo, Se Ele é o Rei, Nós somos príncipes, Tudo aquilo, Que acabou, Na vida de Mefibossete, Na nossa, Era para Ele ser príncipe, Mas Ele foi sentar, Na mesa do Rei, Hoje nós somos príncipes, Porque nós somos, Co-herdeiros do trono, Tudo isso, Se cumpre, Na nossa vida, Tudo isso, Se cumpre, Devido a sétima aliança, Bastaria que um morresse, Para que o pecado, De todos, Que se arrependesse, Fossem perdoados, O melhor sacrifício, O melhor vinho, A melhor água, O melhor pão, A melhor veste, Ele deixou para o final, A última aliança, A última aliança, O plano original, Foi restaurado, Embora queira o diabo, Ou não queira, Os planos de Deus, Para a tua vida, Jamais vão ser frustrados, Porque Ele é fiel, Ele tem compromisso, Com a sua palavra, Pode passar o céu e a terra, Mas a palavra, Dele vai permanecer, Eu falei de aliança, Eu falei de plano, Eu tenho 18 minutos, Em 8 eu termino, Para depois fazermos o apelo, E orarmos, Para entregar as 8 horas, No prédio, Agora eu vou falar, Das promessas, Eu resumi as promessas, Porque eu sabia que isso ia tomar tempo, São 7 promessas, Apocalipse 2, 7, Começa assim, Ao que vencer, Darei-lhe de comer, Da árvore da vida, Eu só resumi o reciclo, Ao que vencer, Darei de comer, Da árvore da vida, Quer dizer que tu nunca mais, Vai ter fome, Segunda promessa, Ao que vencer, Não receberá, O dano da segunda morte, Ao que vencer, Terceira promessa, Apocalipse 2, 17, Ao que vencer, Darei de um aná escondido, E uma pedra branca, Com um novo nome, Quarta promessa, Apocalipse 2, 26, Ao que vencer, Darei poder, Sobre as nações, Como vara de ferro, E a estrela da manhã, Quinta promessa, Ao que vencer, Darei vestes brancas, E o seu nome, No livro da vida, Sexta promessa, Ao que vencer, Apocalipse 3, 12, Ao que vencer, Farei uma coluna, No templo do meu Deus, Sétima promessa, Ao que vencer, Lhe concederei, Que se assente, Comigo, No trono do meu Pai, Assim, Como eu venci, E sentei, No trono, Do meu Pai, Ele venceu, Ele garante, No mundo tereis aflição, Mas tem de bom ânimo, Pois Ele venceu, O mundo, Se Ele venceu, Nós vamos vencer, Porque nós temos que ser, Imitadores de Cristo, Amém, Se Ele conseguiu, Você consegue, Amém, Se Ele pôde, Você pode, Amém, Se Ele fez, Você faz, Amém, Não importa, Como nós chegamos a Ele, O importante, É que nós vamos, Estar com Ele, Amém, Mas para isso, Lugar do esquecimento, Nunca mais, Lugar de sequidão, Nunca mais, Terra sem pasto, Na minha vida, Nunca mais, Amém, Eu sou príncipe, Eu sou filho, De um rei, E essa deficiência, Que eu tenho, Não é nada, Porque o lugar, Que Ele vai me colocar, É na mesa, E na mesa, Nós somos todos iguais, Perante o Senhor, Nós somos todos iguais, Amém, 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 Amém,